Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, é o seguinte, estamos aqui no servidor de roleplay, mas só que não é no 5GMP cara, é no RageMP cara, estamos em um servidor que está em alpha ainda, está sendo criado, essa aqui é uma plataforma parecida com o 5GMP, só que aqui é o RageMP cara, e eu creio que isso aqui seja o futuro cara, do roleplay no GTA V, porque, tá ligado aquele MTA que eu trago para vocês no servidor, que cabe 200 pessoas, não sei o que, aqui também já dá para botar 200 pessoas dentro de um servidor só cara, e olha que está em alpha, tem servidores que dá para botar 400, mas é mais servidor gringo, já está mais avançado do que no Brasil, o rapaz que me convidou para me dar, está gravando aqui, mostrando para vocês, ele falou que esse aqui é o único servidor que tem no Brasil mano, e olha, já iniciou aqui ó, o iniciozinho dele, você já cria seu personagem, então eu vou botar aqui, é Tonhão, aí sobrenome, da Silva, aí o gênero, o gênero a gente escolhe masculino ou feminino, eu acho, puta que pariu, velho, esse feminino aí tá, tá que tá, vou botar uma masculina aqui, o grau, ó, esse aqui é a semelhança, vamos ver, não sei como é que funciona, ah tá, calma aí, calma, já tô ligado, a gente tem que escolher, eu vou escolher igual aquele nosso, ó, é aquele ali, calma, passou, ó, aqui dá para a gente rotacionar o corpo, ó, é esse aqui mesmo, de boa, é, semelhança com o pai e mãe, já tá tranquilo, deixa mais ou menos parecido com aquele personagem nosso, né, não sou muito bom nisso aqui ainda não, calma, vai seguir essa proteste, o nome do servidor tá aparecendo aqui na tela, que agora me deu branco, mas tá aí na tela, só ler, se você quiser jogar aqui, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que baixar o RageMP, também está escrito aqui na tela o nome correto agora, ó, RageMP, só você digitar isso no Google e baixar, cara, lógico, você tem que ter GTA V, né, não vai fazer essa pergunta imbecil, não, você tem que ter o GTA V instalado no seu PC, e aí, é só baixar o RageMP, instalar, iniciar ele, só que para jogar nesse servidor, neste momento, tá tendo a whitelist, cara, então você vai ter que ir lá fazer o whitelist para entrar no servidor, demorou? E aí você vai conseguir jogar, aí é só para você fazer o whitelist lá certinho e entrar aí no servidor, eu vou estar mostrando para vocês mais coisas agora aqui, deixa eu terminar só de fazer o personagem aqui, aí tá de sacanagem, mano, não botou o cabelo em verde, hein, cadê o cabelo em verde, Admin? Tá vendo o vídeo aí, mano, tem que botar cabelo em verde, mano, aí não dá, né, mano, ó, não tem cabelo verde, vou deixar amarelo aqui, então, ó, deixar amarelinha aqui, não tem luz nenhuma no meu cabelo, não, ó, sobrancelha, barba, deixa eu botar uma barbicha aqui, caralho, mano, dá para mexer em coisa para caramba no personagem, velho, olha isso, não esqueço de rotacionar, ah, face, nossa, eu sou muito burro, mano, também, né, tem a parada do face aqui, ó, dá para ver certinho, pá, pode crer, mano, rapaz, tá massa, hein, só essa musiquinha que tá me deixando nos nervos aqui já, tá, então aqui tem várias coisas para você mexer, ó, não dá para você mexer em tudo, não sei, num personagem, eu vou deixar assim, pronto, voltamos aqui, deixa eu sair desse local aqui, mano, que tem uma musiquinha aqui, que tá dando vontade de dar um soco em alguém, mano, essas árvores de natal desgramadas aqui com essas músicas, velho, pronto, parou a música, tamo aí, vai, tamo aí no servidor, rei gmp, servidor, deixa o personagem mais próximo possível, não tenho como não, depois eu dou uma mexida direito, vocês podem ver as barras são diferentes, diferente, ó, tem ali as barrinhas embaixo de comida, água, vida, provavelmente é o escudo, tem o microfone, deixa eu ver como é que fala no jogo, alô, 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 câmbio, câmbio, alô, câmbio, acho que eu tenho que ativar aqui, deixa eu só ver, configuração, bate-papo, exatamente, tá desligado, tem que ligar, o volume do bate-papo, deixa eu mais alto, vamos ver efeito sonoro durante o bate-papo, zero, zero, ligar, mais ativa, apertar para falar, volume do microfone, sensibilidade do microfone, alô, câmbio, 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 alô, câmbio, ó, já configurei ali, ó, você tem que configurar, conecta no servidor, né, você ativa tudo lá na configuração, e coloca uma tecla para você falar, já vem padrão, né, a letra N, só que eu troco, deixa do mouse aqui, que fica melhor para eu falar, bom, já ativei ali embaixo, tem a paradinha de remédio também, aquele de remédio não sei o que é, cara, e a barrinha já está baixando, vamos ver como é que é o inventário aqui, apertei aí, aí foi inventário, então aqui deve aparecer as coisas que eu tenho, eu ainda não tenho nada, se eu apertar F1, o que que aparece? aparece o negócio do Rage, não tem nada a ver, F2, nada, o que que tá acontecendo se você não conseguir, ah, se você não conseguir se mover quando entra no jogo, você dá Alt Tab e depois volta, que aí funciona, beleza? tem um pessoal digitando ali, ah, estão dando, caralho, o servidor nem abriu, já estão dando DDoS, mano, e, polvinho desgramado, só, a gente tá gravando e já tem gente dando DDoS, tá, vamos abrir aqui o mapa, então, tamo aí, ó, tem algumas coisas diferentes, tem umas regiões com um círculo azul, provavelmente, a círculo azul é safe, será? Ainda não tô entendendo aqui, vamos ver aqui as marcações que tem aqui, tax, aqui ADP, aqui provavelmente deve ser hospital, mecânico, isso aqui deve ser banco, banco de dinheiro, isso aí eu também não sei ainda, isso aqui muito menos, isso aqui também é pra consertar, provavelmente igual mecânico, alguma coisa assim, táxi, aqui são casas pra você comprar, tem várias casas, tem muitas casas, tem local pra você comprar, coisas pra comer, autoescola, barbearia, caminhão, caminhoneiro, normal, seat by, seat by, sei lá, alguma coisa assim, lembrando que isso aqui tá em alfa, cara, tá em alfa, mas dá pra ter 200 pessoas aqui dentro, mano, ó, tem várias coisas, ó, fica vendo, ó, tem muita coisa aqui, e eles vão botando mais e mais aí, lógico que ainda agrada nas crachadas, é normal, isso é normal, uma coisa que tá em alfa, eles tão testando ainda, mas se você quiser jogar, já tá disponível, e o servidor tá liso, mano, por isso que eu tô gravando a 60 fps pra vocês, o servidor tá lisinho, tá lisinho, a gente tem 10 mil ali no banco, e 2 mil na mão, cara, não vê o que a gente pode tá fazendo, ah, o que que tem perto de nós aqui, vou dar um zoom, isso aqui é, o que que é isso aqui, vamos lá nessa parada, tá aqui do lado já, seat alguma coisa, mano, tem alguma marcação ali, ó, tem alguém chegando aqui, carro, que eu tô ouvindo um carro bater, mano, ah, cadê, o que que é isso aqui, perto disso para, ah, aqui, dá pra alugar, aqui é o local para você alugar um veículo, aperta Y, preço do fajo, tem algumas coisas aqui, ó, vamos pegar um fajo, vamos pegar aqui o fajo, ali, pronto, pegamos a mobilete, o motor desligado, ó, tem que botar capacete, borra, barra, capacete, você não possui um capacete, então eu tenho que comprar um capacete, é isso? Beleza, eu tenho que comprar um capacete, cara, e eu aumentei, eu que sem querer a parada do, do mapa, que eu não sei como é que diminui, e aí, mano, não vai andar não, tio? Deixa eu diminuir aquele mapa ali, mano, que mapa desgramado, ficou gigante agora, velho, tá, voltou ao normal, vamos entrar aqui na moto, oxi, ah, aqui, tem que apertar Y, aí você liga o motor, pronto, motor ligado, agora como é que sai do lugar? Tô aí, ó, coloca a chave na ignição e tenta ligar o motor do veículo, você tá tentando ligar o motor do veículo, puta que pariu, mano, você tem que colocar a chave e depois ligar, mano, e tem como botar capacete, provavelmente tem que comprar, ó, capacete, capacete, você não possui capacete, então provavelmente eu tenho que ir em uma loja e comprar capacete, mano, olha só os detalhes que os caras tão botando, mano, imagina isso aqui com 200 pessoas, cara, eles pediram aqui pra mim tá divulgando aqui porque tem pouca gente jogando, cara, e eu tô botando mal fé nessa plataforma em 2019, cara, se os caras conseguirem avançar, nossa senhora, mas isso aqui vai ficar muito top, velho, o 5M não dá pra botar mais de 32 pessoas, cara, tá, tem muito tempo já, e aqui já dá pra botar 200, eu quero ir pra algum lugar, mano, vamos ver um lugar aqui diferente, vamos ver como é que é a praça daqui, acho que a praça é aqui, né, por aqui, bora lá na praça, ruim que eu tô sem capacete, né, eu tinha que comprar um capacetinho, quer dizer, o capacete eu tenho, meu crânio ali, ó, parece que eu tô usando um capacete já, apareceu uma barra ali do lado, deixa eu apertar aqui F1 pra ver se sai, não sai, mano, não sei nem como é que tira aquela barra ali do canto, é que eu, como falei pra vocês, também sou novo aqui nessa parada, mas com o tempo a gente consegue pegar as manhas daqui, lógico que eu não vou conseguir mostrar tudo que tem no servidor, né, não sou um ninja, tem muita coisa aqui, mas vou tentar mostrar alguns básicos aqui pra ver como é que é, vou comprar alguma coisa, pra ver como é que é o inventário, o inventário deve ser diferente, já tem umas barrinhas aqui, já tô vendo que tem a gasolina também, tirar a carteira, provavelmente é diferente, mas essas coisas aí se vocês quiserem, é só entrar no servidor aí e tá testando, cara, lógico que vocês tem que fazer o whitelist aí, como eu já mencionei, o que é isso aqui, isso aqui é a polícia deles, será ou é do jogo? o sinal tá verde, não, isso aqui é deles mesmo, mano, ó, 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 eu tô fudido, eu tô sem capacete, mano, nossa senhora, vai montar onde? Oi, cidadão, tudo bem? Tranquilo? Fudeu. Cidadão? Opa, tranquilo, vai falar. Tá me ouvindo? Ele, acho que ele não tá ouvindo aqui. Não tá me ouvindo? Alô, 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 calma aí. Ô, caralho, ativei a voz, ele não ativou. Alô, 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 câmbio, câmbio, câmbio. Ué, mano. Ô, que que é isso? Ele quer conhecer eu, tá, conhecer. Calma aí. Só fiz pra ele virar um segundinho que eu não tô conseguindo ativar o áudio, mano. Alô, alô, câmbio, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 câmbio, alô, alô. O jogador Augusto quer conhecer você, beleza. Alô, não tá me ouvindo? Alô, alô. Pior que o negócio tá ativado. Alô, consegue me ouvir agora? Alô, 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 alô. Eu tô ouvindo, você consegue me ouvir? Alô, consegue me ouvir? Alô. Bom rapaziada, deu merda aqui Minha voz não tá saindo no jogo Então eu até reiniciei o jogo aqui Mas o policial O policial foi até embora Eu falei com ele aqui que eu tô falando Mas não tá saindo no jogo A marcação ali aparece Mas não sai pra eles Vamos ver se alguém ali na praça Me ouve Cara, se você entrar certinho por trás Você vai entrar atrás mesmo Você tem que vir na frente e apertar Que parada louca Deixa eu desligar aqui o rádio Eu tô botando barra capacete no lugar Talvez não esteja funcionando Ou porque realmente eu não tenho Vamos ali na praça ali Cara, eu freiei na hora aqui A polícia ali, mano E essa barrinha demoníaca apareceu de novo Eu vou ter que ir ali no SAMU Falar com ele e ver se ele me ouve Eu vou deixar aqui encostado Eu vou deixar aqui encostado Caralho, os caras pucaram o pneu Da ambulância Alô, SAMU Consegue me ouvir, SAMU? Tô, tô ouvindo Qual foi o problema? Ah, então o problema é o ouvido Daqueles policiais desgramados lá, mano Porra Conversando com o cara O cara fala que não me ouve Olha que eu sou mudo É ver se ele tem algum problema auditivo Eu não sei Ah, pode ser, mano Tranquilo? Aí aconteceu alguma coisa Com o pneu de vocês aí, mano? Com o pneu? Não, por quê? É porque não tem dois, mano Não, pra mim tá tranquilo Caralho Tá vendo coisa aí Deve ser ilusão, mano Esse aqui chega até a sair faísca Tá louco O admin tava bem ali Eu vi Tá, os policiais que tão surdos, mano Opa Calma aí Tá de boa Vamos ver se a gente acha aqueles policiais de novo Pra ver se a gente consegue Prosseguir com o RP, mano Acho que é eles que tavam louco lá, mano Porra, ativei tudo, cara Mano, olha que merda Eu não tô conseguindo subir na moto, cara É na frente Eu sou imbecil É na frente O que que é parado aqui? Isso 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 aí Alô Tô ligando aqui o motor Do veículo Vamos atrás desse cara aqui Ei Ei, polícia Ei, polícia Não sei se foram os senhores Ou o parceiro dos senhores Que me abordaram ali Foi o senhor Foi os senhores que me abordaram ali? Foi o parceiro Ah, tá Eu queria falar com eles lá É que eu tava com um probleminha na minha voz ali Eu já tomo um remedinho Tá de boa agora Dá pra falar com eles Você vai me informar se eles estão na DP? Meu Deus do céu Então Estão lá comigo já Ah, tranquilo Vou ficar esperando aí Estou aguardado ali na praça ali E vou chegar Até daqui a pouquinho Tranquilo Obrigado Valeu Pode crer, mano O problema era Acho que era eles que estão com o ouvido sujo Eles até fechar o jogo Oi, você tava te ouvindo agora Aê, agora sim Vamos prosseguir aí Como é que tava lá antes Não, não Só vim perguntar como é que tava o seu dia só O senhor chegou agora na cidade Ah, tá tranquilo Ah, tá tranquilo Tranquilo Tá tranquilo Obrigado aí pela ajuda Então, vou conversar com aquele indivíduo ali Tranquilo Vai dar merda O senhor, deixa eu perguntar Eu aqui, do carro? Isso Ignorou, mas tudo bem Caralho Só dos carrões, tio Os caras aqui já estão com os carrões sinistros, hein Eu tô achando que aquele horário ali é o verdadeiro É isso mesmo O horário ali em cima que vocês estão vendo no servidor É horário de verdade mesmo É 18h24 agora que eu tô gravando E é 18h24 mesmo Tá, vamos tentar ver mais alguma coisinha aqui, mano Isso aqui me comeu tempo pra caramba Esse negócio da voz aqui Mas sempre, se você for entrar no servidor Você tem que ativar lá no jogo, tá? Porra Esse negócio também tá meio quebrando essa moto, hein, mano Aí, na frente É como é que eu faço isso, rapaz? Lembra que vocês têm que botar a chave na moto E depois, ó Ligar de novo Tem que apertar Y Apertou o quê? M? Aí, ó Pronto, ligando De boa Agora vamos na lojinha, mano Vamos na lojinha pra ver como é que é a lojinha Não Ah, cadê aqui a lojinha? Tem uma aqui, ó Mostrar licença Mostrar status Perdão, é status Vou ter que ir por aqui Ih, rapaz Acho que essa moto aqui Não precisa ter de carteira, não, mano Não precisa ter carteira Eu acho, né Porque dá pra ser alugar de início Acho que é aquelas motinhas Que não precisa de carteira Deve ser Porque se eu não fui preso ali, né E capacete, mano Eu tô achando que Tem que comprar capacete Eu não sei por que eu não tomei uma multa Os caras deram uma Deram uma leve ali Vamos ver aqui como é que é Comprar e acessar os itens no inventário De boa Ó, dá pra você Olha só, mano Dá pra você comprar, ó Tipo o mercado Você compra o mercado A empresa venda Você chega aqui, ó E compra o mercado Se quiser, lá Aí tudo que o cara comprar Nessa parada aqui Você vai ganhar o dinheiro Gostei, hein? Abriu o menu Vamos apertar Y Tá, vamos comprar o que? Água De boa De boa Aperta Y E comprar um hambúrguer Só pra fazer um teste Agora a gente aperta Y Beleza Aqui tem a água Utilizáveis Beleza Aí a gente vem aqui Usar item O que tem mais que ir? Descartar Então vamos usar Nossa, cara de idiota Olha a cara de idiota Que fica, velho Vamos apertar o hambúrguer Comendo hambúrguerzinho De boa Como eu falei pra vocês O servidor tá no alfa ainda Tá na alfa Mas já tá ficando legal, mano Eu queria muito ver Esse servidor com 60 cabeças Pelo menos aqui, vai Então faz o seguinte Você quer jogar roleplay, mano Entra aqui Faz aquela listinha, tá ligado? Aquela whitelist Entra Que provavelmente Semana que vem Eu posso trazer outro vídeo, mano Esqueça que tem que ligar Semana que vem Eu trago outro vídeo aí Com o servidor mais cheio, tá ligado? Aqui já tem gente Já tem umas 14 pessoas Mas eu queria ver de cheio, mano Vamos ver como é que é A agência de emprego aqui E se tem agência de emprego Provavelmente é aqui, né, mano Tem essa bola aqui Vamos ver que bola é essa aqui Só pra gente finalizar o vídeo É como eu falei pra vocês Não tem como mostrar muita coisa aqui, cara Porque senão o vídeo vai ficar muito grande É mais pra divulgar o servidor dos caras aqui Porque eu quero muito que o 5M Ou 5M, ó Que o Rage MP avance, cara Porque vai ser uma coisa muito boa Isso aqui, velho Cara, você botar 200 400 pessoas no servidor, mano O FPS ficar na moral Nossa senhora, velho Outra coisa E não sei se eu falei Mas não tem como botar mod Nesse servidor Isso aqui seria como se fosse o Samp Não tem o MTA Que dá pra botar mod? Isso aqui seria o Samp Pelo menos por enquanto Não dá pra botar mod, né? Senão vocês teriam visto Alguma coisa já Demorou? Então, como tá no Alpha Falei 10 vezes Pra pessoa lembrar que é Alpha Enquanto tá no Alpha Tá desse jeito aqui, mano Mas, porra Vai ficar muito top Fazer um RP com um monte de gente, velho Eu creio que aquilo ali Seja agência, mano Se não for agência Deve ser alguma outra coisa Diferente Vamos lá ver o que é Aqui é animal Eu marquei onde a gente nasceu, mano Ali é local onde a gente nasce, tio Não, calma aí Não vai ser essa aí não Vamos ver outra coisa aqui Posso estar falando merda Que é bem provável Mas eu acho que não tem agência de emprego Eu tô achando que você vai ter que ir na cada local, tá ligado? Eu não tô achando não Igual aqui, ó Isso aqui seria o que? Essa parada Eu tô achando que é o hospital Vamos lá dar uma olhada Eu acho que você vai ter que ir em cada local E pegar o trampo, tá ligado? Eu acho que não tem uma agência de emprego Eu acho, tá? Eu acho Pode ser que eu esteja bem errado Mas eu só acho Aqui é o hospital, ó Aqui é o hospital Você vem aqui Segura Para, para, para Vamos ver como é que é dentro do hospital, então Vamos lá Vamos lá conferida Entrando no hospital De boa Parece que tem alguma coisa aqui já, né? A sinal da Los Santos Aperta isso para abrir o menu Erro Esse armário não é para Ah, tá Beleza Tem que estar setado Para o cara conseguir entrar ali, né? O cara que trabalha Ele tem que iniciar o serviço ali, ó O local de serviço Pode crer, pode crer, mano Eu vou sair Cadê minha moto? Tá aqui É, guys Eita porra Não esqueça Tem que desativar a parada Esse aqui é o básico, cara Que eu mostrei para vocês Mas tem muita coisa, né? Vocês estão ligados Porque o GTA é um mapa gigante, ó Não tem como mostrar isso aqui tudo, cara Impossível Tem várias outras coisas aqui no servidor É como se fosse o 5M, cara Só que aqui Cabem muito mais pessoas É isso Simples assim, véi Muita mais pessoas Só não tem aqueles mods, né? Aqueles carros modificados A favela Mas tem muitas mais pessoas, cara Então é isso aí Não deu para mostrar muita coisa aqui Porque o mapa é gigante É tomar muito tempo do vídeo Deu para dar uma voltinha Dá para você ver Já conhecer Como é que é o bate-papo aqui A qualidade ficou muito boa Da voz das pessoas Deu para ver como é que é O centro da cidade Eu queria mesmo É fazer um trampo, cara Mas, deixa eu ver A gente consegue fazer algum trampo Mas para isso A gente tem que tirar carteira, cara Olha lá Tem que tirar carteira Eu não vou conseguir fazer Tem que tirar carteira Mas faz o seguinte Entra aí na whitelist dos caras Faz whitelist dos caras Que semana que vem Eu faço um outro vídeo Aí vai ter muito mais gente Aqui no servidor, tá ligado? Então vai estar tudo aí na descrição O IP As paradas todas Novamente Tem que ter o GTA V Não fica perguntando Demorou Vou deixar aí O link na descrição Dos cortes dos caras Vou deixar o IP O IP não O IP do servidor não Vou deixar só o nome do servidor Que é só botar o nome Que você acha Então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilhe Valeu Falou E tomara que isso aqui avance Tomara E botar 200 400 pessoas No servidor de GTA Vai ficar muito top Uma coisa Antes de acabar o vídeo Que eu fui burro Se você apertar F3 Você tem as opções aqui O que que você tem Tipo Já talho aqui Se você apertar H Você vai levantar a mão pra cima Se o policial pedir Vamos fazer um testezinho aqui A gente sai aqui da moto Deixa ela aqui Aperta H Pronto Já tá com a mão pra cima GG Aperta H de novo Solta a mão É obrigado a ficar Com essa parada Vamos apertar aqui F3 Pra ver outros comandos Abre o inventário O M para quando estiver Perto de um jogador Um veículo para interagir Com o jogador F2 para alterar o cursor Panel de ajuda Abre o painel Dos seus veículos Abre o painel Dos seus veículos Abre os seus veículos Que você tem Provavelmente Eu não tenho nenhum Como eu entrei Não tem porcaria nenhuma Vamos apertar aqui F3 Pra ver outros comandos Barra status Vai ver suas estatísticas Vamos ver como é que funciona Barra status Barra status Eu não vou mostrar tudo Olha lá Mostra lá Antônio Silva Tá falando meu dinheiro Contratando banco Level atual de experiência Eu tenho um Que eu não fiz nenhum trampo Veículos possuídos zero Você precisa jogar Por mais 60 minutos Para receber o pagamento Viu Então tem que jogar 60 minutos Para receber um pagamento Usar o comando Conhecer Um jogador Você chega perto do cara Bota conhecer Aí você vai conhecer o cara Licenças Tem várias outras coisas aqui Dar dinheiro Pagar Barra assaltar Usar para assaltar o jogador Barra máscara Chat Barra eu Usar Tem várias outras coisas aqui Barra gritar Gritando Bate papo Doe sei o local Exige uma distância maior De boa Veículo Olha lá Como eu falei do veículo Se você tiver dificuldade Para ligar o veículo Tá tudo aqui Facção Convidar Alguma pessoa Para entrar para a facção Ou remover Só o líder Pode usar isso aqui Então isso aqui É muito importante Esse negócio é de mim Setar essas coisas Usado dentro da casa Para abrir menu De administração da casa Barra comprar casa Para vender casa Barra vender casa Barra companhia Da chave Então tem todos os comandos Aqui Nessa parte Se você quiser Dá uma olhada Então aqui Não tem como você se perder mais Beleza Então espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E olha a musiquinha de fundo Na motinha E fui Mano Transcrição e Legendas Pedro Negri